Galera, pra começar o vídeo eu tenho uma notícia muito legal pra vocês. Um aplicativo que eu quero mostrar pra todos vocês e eu quero que vocês baixem ele. Ele se chama Top Bus. Lá no Top Bus vocês encontram notícias sobre esportes, política, games, vídeos engraçados. Tudo que você acha que tá na atualidade você vai achar lá. Notícia, vídeo engraçado, meme. Eu também tenho a minha conta lá e de vez em quando eu posto uns videozinhos. Baixa o aplicativo e me segue lá. Vou deixar o link do aplicativo aqui na descrição. Vai lá e baixa. Fala galera, meu nome é Lucas e estamos de volta para mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma tag pro canal. Tag de filmes. No mesmo estilo que eu trouxe tag de séries e tag de músicas. Eu não tava esperando isso, eu escrevi aqui algumas perguntas. Mas o destino quis que deu 10 perguntas certinhas. Que cagada. Tá curioso pra saber dos filmes que estão aqui? Deixe seu like, se inscreve no canal e deixe um comentário aí, uma sugestão de vídeo que é muito importante pra mim. Vamos começar essa tag então? Primeira pergunta. Um filme da minha infância. Obviamente que Mulan. Mas por que Mulan? Quando minha mãe tava grávida da minha irmã, ela só assistia Mulan. E eu assistia com ela. E eu peguei um gosto pelo filme. E ele marcou a minha infância devido a isso. Um filme que me decepcionou. Na verdade não é só um não. Eu coloquei dois aqui porque os dois deram um empate. Um empate. Um empate. Geo Storm e Planeta em Fúria. É um filme que eu esperava muito. Eu sempre vou ver filme de fim do mundo esperando tudo desse filme. Eu coloco todas as minhas expectativas nesse filme. E eu vi ele essa semana com os meus amigos e me decepcionou pra caralho. E o próximo eu acho que decepcionou 98% da população mundial. Esquadrão Suicida. Preciso falar alguma coisa? O melhor filme da atualidade. Não é só da atualidade não. Os melhores filmes que eu vi na minha vida. Até o último homem. The Hacksaw Ridge. Em inglês. É com o Andrew Garfield. O Homem-Aranha do Meio. Olha cara. Pra você ter noção. Eu não gostava de filme de guerra. Eu não conseguia assistir um filme de guerra porque não chamava minha atenção. Mas eu vi esse. Pra que que eu fui ver esse? Me apaixonei. Uma animação. Spirit. O Corseal em Domáfio. É uma das animações mais inspiradoras e emocionantes de todas. E tem a melhor trilha sonora. Tá. Tem muitos filmes que tem trilha sonora boa. Mas essa é minha trilha sonora favorita. Porque ela encaixa muito bem nas cenas. E deixa muito mais emocionante. Porque pra errada você é filho. Uma categoria de filme. Com certeza são. Filme Guilt Pleasure. Aquele filme que você tem culpa por assistir ele. Que você acha que ele é filme ruim. Mas você ama ele. Todo mundo odeia ele. E você é apaixonado pelo filme. Todo mundo sabe que o filme é uma merda. Mas você ama. Transformers. Eu gosto da franquia inteira. Pra mim é a melhor franquia de todas. Melhor não. Uma das. Minha opinião. O último filme que eu vi. O último filme que eu vi foi Gerostorm. Planeta de Fúria. Só que ele é um filme muito ruim. Então eu vou falar o último filme bom que eu vi. Também é um dos melhores filmes da categoria que eu vi também. Que é Capitão Fantástico. Que é um drama do caralho. Assistam Capitão Fantástico. Vocês vão gostar. Melhor filme de super-herói. Eu fiquei em dúvida entre três filmes. Logan. Deadpool. E Lanterna Verde. Logan e Deadpool. Mas o meu filme favorito de herói sempre vai ser. E nunca vai deixar de ser. O Deadpool. Porque vocês sabem. O Lucas gosta de coisas pesadas em filmes. O Lucas gosta de filme porra louca. Melhor ator e melhor atriz. Coloquei dois atores que passaram por papéis parecidos. Aqueles atores que fazem uma transformação do caramba. Pra entrar no personagem. Eu escolhi o Kristen Bale e a Lily Collins. Eu poderia colocar o Jared Leto também. Porque ele se transforma pra caramba nos papéis dele. O Kristen Bale ficou gordo. Ficou mágo. Ficou raquítico. Ficou drogado. E voltou a ser bombado. Pra fazer o Batman. E a Lily Collins por esse último filme que ela fez aí. Da Netflix. Que é To The Bone. Também ela emagreceu pra caramba. Grande atriz, cara. Esse filme é muito bom. Eu recomendo a todos vocês. Pra finalizar. Três filmes que eu acho que todo mundo deveria ver. Eu escolhi três filmes que eu vi recentemente. Eu não vou pegar filme lá de trás. Não. Vou pegar filme novo. Porque o pessoal gosta de filme novo também. The Haps How to Read. Que é o Até o Último Homem. Do Andrew Garfield. Que é um filme máximo. Caramba. Capitão Fantástico. Que é um drama de um pai que cuida de 50 filhos. E é um filme enorme. Tem muita coisa acontecendo ali. Assim de Capitão Fantástico. E um contratempo. Que eu acho que é o melhor filme de mistério que eu vi. Eu acho que é o mais elaborado. E é um filme espanhol. Um contratempo. Eu já falei dele no canal. Assistam esses três filmes que vocês não vão se arrepender. Juro. Então é isso galera. Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Fala aí o que você achou desse vídeo. Deixe aí. Os filmes que se encaixam nessas perguntas que eu coloquei aqui. Que se encaixam pra vocês. Os seus filmes. Deixe aí uma sugestão de vídeo pra mim. Que é muito importante. Gosto bastante do feedback de vocês. Até o próximo vídeo então né.